E também causou estragos em São Francisco do Sul, onde pontos de alagamentos foram registrados. Para a gente saber certinho a situação, a Kelly Borges ao vivo tem mais detalhes. Kelly, muito boa tarde. Onde foram as ocorrências? Boa tarde, Sabrina. Boa tarde para todos que nos assistem. Ontem aconteceu essa chuva forte lá em São Francisco do Sul. Teve muitos chamados. A maioria aconteceu no Morro Grande, Acaraí, Verde Teto, também no Morro da Mina, Miranda e Majorca. Lá na rua 25 de dezembro, essa água chegou a uma altura de 1,15m. E como teve duas casas que não conseguiram conter essa força da água, elas acabaram sendo alagadas. Inclusive, o dono de uma dessas casas perdeu tudo, bem dizer, porque ele perdeu os eletrodomésticos e também o imobiliário que ele tinha ali. Agora a situação está melhor, essa água já baixou. Mas a gente vai ver aí nas imagens que ontem chovia muito forte e inclusive aconteceu lá no Morro da Palha um deslizamento, uma queda de barreira. Essa lama acabou atingindo a pista. A gente consegue perceber a atenção desse motorista porque ele estava tendo que, na verdade, invadir a contramão de direção porque ela aconteceu em meia pista. Ele passava bem ali pertinho do encostamento para poder conseguir seguir o fluxo da viagem dele. Depois, para ser retirada essa lama de lá, todo esse barro que escorreu pela via, acabou sendo interditado os dois sentidos da pista e um congestionamento se formou nos dois sentidos da via. Também teve quebra de barreira no Morro Grande, só que essa lama lá acabou atingindo uma casa. A gente conversou com o coordenador da Defesa Civil, ele informou que se reuniu com os representantes do município para justamente avaliar a situação e também dar o suporte necessário para todos os moradores. Inclusive, começou a chover aqui agora. Joinville também já tem uma precipitação acontecendo nas últimas horas. A gente também vai falar sobre isso hoje durante o Balanço Geral. Falando em precipitação, Sabrina, ontem lá, voltando para São Francisco do Sul, choveu 73 milímetros em 24 horas. Eu acho que seria importante a gente até informar para os nossos telespectadores o que significa isso. Quando a gente fala de milímetros de chuva, vamos imaginar uma caixinha, tem um metro de altura e também um metro de comprimento. Um metro de altura, um metro de comprimento. Isso é a representação do metro quadrado. Quando a gente fala em um milímetro de chuva, significa que choveu um litro por metro quadrado. É pouco, se a gente for parar para pensar. Mas a questão é que lá, por exemplo, que choveu 73 milímetros, então significa dizer que choveu 73 litros por cada pedacinho de metro quadrado. Quando a gente olha para a quantidade de volume em relação ao tempo, que foi um dia, 24 horas, é muito, porque aí essa precipitação sobe muito rápido e acaba acontecendo todos esses problemas que a gente vai mostrando aqui para você ao longo do balanço geral.